Olá pessoal, tudo bem? Você sabe como escovar os dentes do bebezinho e quando iniciar esse procedimento com ele? Então fica com a gente para mais uma dica da mamãe e se inscreve nesse canal, já aproveita e ativa o sininho para receber essa e outras dicas também. Vamos lá! Viu que belezinha? Ela já escova o dente quase sozinha. Brincadeira, todo dia a gente tem que fazer esse procedimento com ela. Mas isso se iniciou lá atrás, bem antes dela completar um ano. Então as dicas aqui vão se dividir em dois momentos. Quando o bebezinho está para completar um ano, né? Até 12 meses e após um ano. Os procedimentos são diferentes e super importantes. Fica ligado! Então as dicas agora até o seu bebê completar um ano de idade, né? Então usar uma gase molhada para fazer a higiene da gengiva e da língua do bebê. Isso é super importante porque mesmo que ele não tenha ainda o alimento sólido, que ele ainda se alimente do leite apenas, as bactérias ficam na boca após a amamentação, né? Após o leitinho. Então tem que tirar esse resto de leite, esse resto de alimento da boquinha deles. Então você pode usar uma gase. E aí quando os dentinhos começarem a nascer, você pode usar essa dedeira de silicone aqui, ó. Bem, bem flexível, tá? Eles podem usar isso aqui depois até como um mordedorzinho. E aqui tem um monte de cerdazinhas bem molinhas também, ó. E é bem legal para que você também possa fazer a higiene. Então a gente usa, né, para fazer a higiene passando, então, por toda a boquinha do bebê. A minha bebê usava isso aqui também, usa até hoje isso aqui como um mordedor. Quando ela está com os dentinhos nascendo, ela vai lá e dá uma mordida gostosa mesmo. A gente, ela já tem mais de um ano, então, a gente já usa escovinha com ela, mas isso aqui acabou ficando em casa como um brinquedinho, como um mordedor mesmo. E esse vídeo de como aliviar, né, as dores e as sensações ruins do bebê quando os dentinhos estão nascendo, é um outro vídeo aqui do canal, dá uma olhadinha lá depois, tá? Então, é importante fazer essa higiene com a gase e com a tedeira de silicone todas as vezes que ele se alimentar. Ou, pelo menos, quando ele for dormir, um pouquinho antes do bebê dormir, tá? Tem aqui, vai com o valdentinho com a mamãe. Vamos com o valdentinho com a mamãe. Ai, que delícia, meu amor. Abre a boquinha. Ah, que gostoso. Isso, escove, 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 escove os dentinhos. Deixa a mamãe ver. Faz assim, ó. Isso. Ainda dentro da dica, até um ano de idade, quando os dentinhos começarem a nascer, vai ser necessário continuar com a higiene da gengiva e da língua com a gase ou com a dedeira e vai ser necessário a escovação desses primeiros dentinhos que estão nascendo, tá? E aí, a gente já entra nas dicas após um ano. Após um ano de idade, a gente já tem outras dúvidas, né? Que tipo de escova usar? Que tipo de pasta de dentes usar? E aí, a gente tem várias informações na internet e, às vezes, até uma contrasta com a outra nesse quesito, né? Se a minha pasta de dente, se o meu creme dental escolhido for com flúor ou sem flúor, como que funciona isso? Então, aqui em casa, o que eu fiz? Eu escolhi essa pasta aqui, tá? E aqui, ó, note que ela é de zero a dois anos. E ela não tem flúor, tá? Eu não consegui encontrar aqui na minha cidade um creme dental com menor dosagem de flúor do que a pasta dos adultos. Eu só consegui encontrar com flúor ou sem flúor. E eu preferi não arriscar. Eu uso o creme dental sem flúor. Conversando com o meu dentista, expliquei pra ele a minha dúvida, né? E aí, ele me explicou que é melhor, nesse caso, usar sem flúor. Nesse momento, a escovação, ela vai ser mais importante pelo movimento de escovar os dentes e retirar a sujeira desse dente. Então, ele explicou, na época, que o creme dental, ele vai facilitar apenas pra deslizar um pouco melhor, pra que o bebê tenha uma sensação um pouco mais agradável ao escovar os dentes. Então, a gente escolheu a pasta de dente sem flúor, tá? Em relação à escova, foi recomendado essa daqui, que é com essa proteçãozinha, ela sai, essa proteção sai, tá? Mas eu sempre deixo ela aqui, acoplada, bonitinho, porque aí não enfia de uma vez a escova, tá? Note que as cerdas e a cabeça dela são bem pequenas, tá? Pra não machucar o bebê, pra que ele não tenha o desconforto, ok? Então, isso é importante, o tipo de escova e o tipo de creme dental que a gente escolhe após um ano de idade. E a escovação, ela segue sendo realizada após todas as refeições ou, pelo menos, antes do bebê dormir. Agora, duas dicas interessantes. A quantidade de creme dental, quanto que eu coloco na escova? Você deve colocar a quantidade compatível, mais ou menos igual, a unha do dedo mindinho do seu bebê. Ou seja, é uma quantidade muito pequenininha. Então, dá uma olhadinha e presta atenção em relação a isso, pra que não fique nem muita pasta, nem pouca pasta. A outra dica é o que aconteceu aqui em casa, gente. Tudo que eu trago aqui no canal são experiências que aconteceram aqui em casa e dicas que eu quero compartilhar com vocês. Quando nasceram os primeiros dentes, a minha bebê não deixava mais a gente colocar a mão na boca dela pra fazer higiene. E ela se sentiu com muita dor, muito sensível mesmo. Então, eu tive a ideia de dar uma outra escova pra ela enquanto a gente fazia a escovação. Então, até hoje, ela usa essa outra escova. Perceba que não é uma escova adequada, tá? Essas cépidas aqui não são macias, são bem mais grossas, na verdade. Mas ela usa essa escova aqui pra brincar. Enquanto a gente tá fazendo a escovação, vai cantando, vai conversando. E aí, ela usa essa outra escova. Claro, às vezes ela tenta colocar a escova nessa escova que não é adequada. Mas ela tenta porque ela está tentando fazer esse movimento. Então, quando eu percebo que ela tá querendo escovar o dente sozinha, eu troco. Eu tiro essa escova, coloco a outra escova na mãozinha dela correta. E aí, ela faz a escovação do jeitinho dela e a gente elogia. Então, essa dica também é legal. Permita que o seu bebê tente fazer a escovação sozinho. Ele ensaie esses movimentos. E aí, você elogia. Porque essa questão da higiene bucal, ela é muito importante. Ela é séria e ela precisa ser levada a sério mesmo. E quanto mais cedo o bebê se acostumar com esse hábito, mais fácil vai ser as próximas etapas, né? Vencer as próximas etapas desse processo todo. Se você gostou desse vídeo e dessas dicas, se inscreve aí no canal. Já deixa o seu like. Compartilha esse vídeo com quem tá com o bebezinho aí começando a nascer os dentes e precisa dessas dicas também. Um beijo, pessoal. Até mais! Tchau! 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 Tchau!